Tá filmando? Tá. Tá filmando? Claro, peguei sua beca. Estamos na Campus Party. O que foi? Quem não fez? Eu tô indo, eu me convidei pra ir com o rato fazer uma campanha dele da Domino's. Mas vai ajudar ainda. Então a gente agora vai pro estande. Eu nunca vim em Campus Party, eu não sei como é que funciona. É a primeira vez na Campus Party. Eu tento vir aqui desde quando começou. Só por causa de pausar a internet. Nunca consegui vir. Será que vai ter pizza lá, amigo? Eu acho que não, porque nem é de pizza a campanha. Não, mas tem um lanche lá de um ano de pizza, pô. Os caras me chamaram, não foi à toa. Você percebeu que ninguém nem tá... Eu sinceramente vou tentar negociar com a pessoa que ganhar. Você percebeu que ninguém tá nem aí pra gente? Eu tô ligado, mas tá aí. Tá todo mundo querendo jogar o negócio. Tô achando ótimo. Olha sempre o meu trabalho hoje, tá tranquilo. Olha, cada palestra foda. Olha a lista, olha a peg. Os caras colocaram segurança e devem estar se perguntando, porque que eu tô levando esse trouxa aqui que ninguém nem dá bola. Mas é uma vibe bem diferente de BGS mesmo. Eu acho que não vou conseguir aproveitar direito o evento, que é uma correria. Eu vendi o de uma hora, mas vai ser bacana. Eu vou lá ganhar dinheiro. Eu tava me chamando de boda. Você não decorou? Música Música Sim senhor, sim senhor Ratão, Ratão Um cumprimento aqui Quantas pessoas você acha que você cumprimentou hoje? 20 mil Fala o número real Nossa, calma aí Chuta Isso é muito importante Eu sei onde você quer chegar Eu acho que umas 200 Tá Eu devo ter cumprimentado Uma 100 em comum E mais uma 100 Deixa eu comer essa pizza deliciosa Com a mão Ah, mas isso é normal Isso é pra provar que a gente não tem nudinho, né Entendeu? Calma aí Celular Meu Deus, mano Meu Deus, que bom Tá Bichu Meu Deus Tá bom aí, Edu? Uhum A gente tá com muita fome Desde a região A gente não anunciou Eu quero Quer nada Quer rato, quer? Espera, mas Não vai me dar Eu não Como eu vou dar com a máscara Não é melhor Eu vou dar com a máscara Me dá uma comida, tá? Não Cai no limbo De dentro da máscara Isso aí Não vai me dar Não vai me dar Não vai me dar Não vai me dar